A CIDADE MINHA E já vem marchando de alegria ao léu Toda de mar e de céu Olha lá bem ela, vejo bem tão bela Olha, a mar vem a passar Tem cinquenta anos a nossa cidade E este ano é especial São os cinquenta anos desde a liberdade Que orgulho tem Portugal E já vem marchando sem falinha mansa E o São João não se cansa Olha, a mãe ela, vejo bem tão bela Olha, a almada vem a passar Olha, a dona lua, como está a jeitosa Também vem de mão na anca Salta para a rua toda vigorosa Pronta para animar a banda E ali vem marchando de arcos e balões Os mais novos e os anciões Olha lá bem ela, vejo bem tão bela Olha, a almada vem a passar E o Teja é seu namorado É uma musa do fado Almada, alma de Portugal Alma da minha terra Alma do meu país Trafaria sobre da chaneca Laranjeiro, laranjeiro Laranjeiro, cacilha, fregada O vejo monte da caparica Costa da caparica Que tal? E a cobra da piedade Olha lá bem ela, vejo bem tão bela Olha, a almada vem a passar Olha lá bem elas E veem tão belos Olha A almada vem de arrasar Olha lá bem ela, vejo bem tão bela Olha A almada vem a passar A almada vem a passar A almada vem a passar